A Croácia contra a Argentina, ela realmente foi muito diferente da Croácia que jogou com a Seleção Brasileira. O que foi isso, Cafô? Eles não tiveram medo da Seleção Brasileira e tiveram medo da Argentina? Pode-se dizer isso? Olha, na realidade eu acho que foi exatamente isso. Eles tiveram realmente medo, eles acharam que poderia ganhar a qualquer momento e nesse qualquer momento encontrou jogadores inspirados que acabou fazendo a diferença. Se você pegar a retrospectiva, Maria, do jogo Brasil e Croácia, a Croácia praticamente deu dois chutes no gol do Brasil. O Brasil teve oportunidades com o Vinícius Júnior, com o Richardson, com o Neymar, com o Paquetá, com o Rodrigo. Nós tivemos inúmeras oportunidades de gols e acabamos que não fizemos esses gols. A Croácia em dois contra-ataques acabou fazendo gol em um deles. E um desses contra-ataques foi exatamente faltando quatro minutos para terminar o jogo. Então, a Croácia contra a Argentina foi uma Croácia completamente diferente daquela que jogou contra o Brasil, Maria? Eu te pergunto. Não. Foi a mesma Croácia. A Argentina que teve um atejamento dentro de campo e uma postura dentro de campo completamente diferente da Seleção Brasileira. Porque se a Seleção Brasileira tivesse jogado daquela maneira ou feito seus gols, seria completamente diferente. O resultado nós estaríamos falando de uma maneira diferente. Então, é mérito para a Argentina que soube explorar a parte vulnerável da Seleção da Croácia. Coisa que o Brasil não soube fazer. E você citou muito bem, né, Maria? Nós tivemos a oportunidade de ver um Messi inspiradíssimo. Um Messi que chamou a responsabilidade. Um Messi que colocou a Argentina para jogar. E, por isso, atropelou a equipe da Croácia jogando futebol. Maria? Foi realmente lindo de se ver. E muito bom assistir o jogo ao seu lado. E a gente poder comentar e fazer esse bate-bola ao vivo, né, vendo a partida. Realmente foi uma experiência incrível. Mas antes de nós falarmos dessa grande partida entre França e Argentina, que para nós brasileiros é aquela, literalmente, a fome e a vontade de comer, né? Porque eram as duas seleções que nós não queríamos ver campeãs do mundo. Mas estão aí por mérito. Vamos falar um pouquinho do jogo do segundo e terceiro lugar. Mas antes do jogo, falarmos do jogo do terceiro e quarto lugar, parabéns pelas entrevistas, hein? Eu já vou chamar o primeiro VT do repórter Cafu. Você pegou gosto pela coisa. E o primeiro VT é um jogador que eu gosto muito e acho que os brasileiros também gostam muito. É um português que conquistou o mundo aí. Vamos ver, Cafu, entrevista. A gente pode falar o nome dele ou eu espero? O que você acha? Ah, eu acho melhor aguardar a surpresa. Então vai lá, roda a vinheta para o primeiro repórter Cafu. O Bode Cap do Capitão Cafu e da Mariá está cada dia mais ilustre e mais novo. Olha só o Mariá com quem nós estamos hoje. Figo. Então, me deu canseira, de verdade. Me dava canseira para marcar, me deu muito trabalho. Era difícil marcar. Que jogador? A seleção portuguesa passou para os grandes clubes. Figo, fazemos só aí, mais ou menos, um breve relato do que aconteceu nesse Mundial. Estava dentro da expectativa. O que você viu? Surpresa de Marrocos. Uma surpresa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui vendo Marrocos e França. Grande, Figo. É um prazer enorme estar com você aqui e ter você no nosso programa. Obrigado, Figo. É um prazer poder compartilhar grandes momentos, neste caso, fora do Galvado. Já que, quando estivemos no Galvado, tivemos grandes empates. Difícil de passar para você. Muito, muito, muito complicado. Mas este Mundial, sem dúvida, que dentro das expectativas que as seleções mais favoritas, com mais história, neste caso, a Argentina, neste caso, a França, também, que nesta primeira parte, ele está a conseguir levar, deve-se ir ao Marrocos, mas um intervalo sempre complicado, porque afastou, neste caso, Portugal, Espanha, Bélgica, e que está a ser duro. Mas, sempre com algumas surpresas, neste caso, as nossas seleções foram uma surpresa, no sentido de que esperávamos um pouco mais. Infelizmente, não foi assim, mas vamos esperar para ver o que é que é, o que é que dita esta meia-final, ver qual é a seleção que vai se enfrentar a Argentina brasileira.